Tchau, dações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e tô começando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu sei que eu tô com essa cara de sono porque eu acabei de acordar, mas era pra mim ter acordado mais cedo hoje, umas 5 horas da manhã era pra mim já estar de pé, porque vieram algumas pessoas aqui em casa e eu prometi buscar eles lá na rodoviária às 5 horas da manhã, mas o que aconteceu? Eu dormi. Eu tô com essa cara de sono porque eu acordei 10 horas da manhã, em vez de acordar assim. Mas além desse pessoal que tá aqui em casa, hoje eu tenho uma coisa muito importante pra fazer, que levar meu carro lá na oficina. Eu ainda não vou arrumar o para-choque que bati, porque eu ainda tenho que ir lá nas lojas, ver o orçamento, ver quanto ficou pra poder pintar de novo. Mas hoje eu vou mexer no motor do meu carro, eu simplesmente vou colocar 300 cavalos nele, foi isso que o pessoal da loja falou. Vamos ver se vai acontecer isso. Então agora eu vou levar lá na loja, vou colocar ele no dinamômetro, vou mostrar pra vocês quantos cavalos ele tem agora, que deve ser alguma coisa em torno de 184 cavalos. Depois que eu fizer todo o processo no motor do meu carro, eu vou colocar de novo no dinamômetro e vou mostrar pra vocês quantos cavalos vai ficar. Eu espero que seja os 300 que o pessoal falou. E também acho que vai aumentar um pouco o torque, o torque é aquele tipo suco que ele sai, a força é quando ele dá arrancada. Então vamos lá, vamos levar meu carro agora lá, porque eu já tô atrasado, era pra eu ter levado 8 horas da manhã e eu tô todo atrasado o dia de hoje. Bora! Olha a mala do pessoal que tá aqui em casa. Ó quem que veio visitar a casa aqui! É a casa humilde, tá? Não é que nem sua casa, que tem elevador, 3 andar, mas é humilde. Você gostou, né, pelo menos? Curtiu. Curtiu? Quer uma carninha? Fênis. Esse cara já tá fazendo churrasco. Não, eu tenho que levar meu carro lá na oficina. Vai fazer o que com ele? Eu vou shippar ele, vou trocar o escape. Isso que eu preciso fazer o meu, o escape. O escape, shippar não, porque o motor é foda de mexer, né? Ai, já começou. E aí, suave? Ó o cara que tem medo de câmera, gente, esse cara que tem medo. Eu já tinha medo de câmera, agora eu não tenho mais medo de câmera. Nossa, passou? Já passou, passa rápido. Superou o medo dele? Passa rápido. E ainda fiz um churrasquinho carioca, já comeu? Churrasquinho carioca? Vai lá ver o coração pra você ver como é que foi. Não, eu vou voltar aqui, eu vou comer pra caralho. Eu tô morrendo de fome. Ah, você vai sair? Eu vou, vou lá levar meu carro. E ó quem também voltou. Esse cara tá com saudade, nossa. Esse cara tá com saudade. Já percebeu ajeitar a barba dele aqui, é coisa esquisita. Como é que tá, tal? Fala, galera do YouTube. Tá aqui o carro. Sim, senhor. Quantos dias? Sete dias? Um mês? Depende, né? Duas semanas. Tá louco? Muita dias. Três dias. Aquele ali é o escape? É o escape. É basicamente isso tudo aqui que eu vou colocar no meu carro. Esse não. Esse aqui é o... Esse é o downpipe. O downpipe. Tira o catalisador. Vai essa peça aqui direitinho. Depois o escape. O escape é tudo inox. Tem um abafador só. Bem escandaloso. Você falou que ia ser silenciosinho? Vai ser desligado. O motor desligado vai ser extra. O que? Tinha que ter isso aqui. Tinha que ser direto. Tá louco? Não parece a mesma peça que tem lá? Aqui, ó. Não, esse é o flexível. Pra ele não quebrar, né? Pra ele mexer. Um abafadorzinho aqui. Como? Esse é um abafador? É um abafadorzinho. No outro lá não tem esse daí? Não. E tem o outro gigante lá. Mega monstro. Aquele que deixa silencioso. É. Vai arrancar tudo. Exato. Aí faz o barulho. E o catalisador aqui, ó. Tem mais um aqui. É, esse é o catalisador. Ele sai da turbina, né? Passa no catalisador. Aqui o catalisador nós vamos eliminar também. E aí tem o maior fluxo dos gases. Não tem restrição na turbina. E cavalos. E faz correr. Cavalos. 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 Bom, gente. Basicamente o dinamômetro é esse aqui. Meu carro vai ficar rodando com o pneu ali. Ele vai medir tudo. Velocidade. Cavalaria. Torque. E lá dentro alguém vai ficar tocando as marchas. E vai dar tudo que o carro tem. Então, tipo. Eu nunca vou bater caindo com esse carro. É a primeira vez que ele vai bater o velocímetro até o final. Porque eu não tenho coragem. E o computador vai dizer tudo. Então, é esse aqui que é o dinamômetro. Estou certo? Está correto. Está correto. Mas viu? Eu não estou falando besteira. Agora nós vamos medir a potência dele original. Não tem nenhuma modificação ainda que a gente fez, né? Para depois, na hora que terminar, a gente fazer aí a conclusão. Quanto ganhou. De potência e cavalo aí. Vamos ver como vai ficar aí o bichão. Vai. Vai ficar top. Aí, claro, né? O carro não vai ficar parado ali. Tem que prender ele. Porque senão, pelo amor de Deus, o carro vai vir aqui, ó. E tacar naquela parede ali. Aí ferrou para pôr tudo. Agora a gente vai ver quanto de cavalaria meu carro tem. Tem muita gente que fala que não é aquilo que eu falo. Que não sei o que. Hoje a gente vai ter a prova real de como que é original o meu carro. A gente vai ter ideia aqui. Vai colocar no dinamômetro. Eles estão preparando tudinho ali. Para o carro não ter problemas. Aí, depois disso, eu vou deixar aqui o carro. Provavelmente vai ficar uns dois, três dias para ele montar o escape. Fazer tudo as coisas que tem que fazer. Porque ele ainda tem que reprogramar. É um programa que coloca no carro. Ele ainda tem que fazer o intake. Que é uma coisa que ele vai colocar lá para mim. Eu vi o ronco da turbina. Ronco da turbina não. Descarga da turbina, né? Porque a turbina vai sair, tipo, o ar de ela vai fazer. Fazer um barulho muito louco. Então, vamos ver como vai ficar esse negócio do dinamômetro. Vamos ver toda a informação do meu carro. Vamos deixar o carro aqui. Voltar lá para o churrasco com o pessoal. E depois, daqui dois, três dias, eu volto e ver como que o carro está. Aí, a gente coloca no dinamômetro de novo. Mostra tudo o que aconteceu. A gente filma por baixo ali para ver como que ficou o escape. A gente vê o ronco. A gente vê tudo. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nesse dinamômetro. Acho que vai ficar muito louco. Enquanto o pessoal termina de arrumar o meu carro para colocar ali no dinamômetro, eu mostrei para vocês um S3. Esse S3, ele está todo tunado. A gente vai dar uma voltinha só para ter o gostinho, assim, do pouquinho como vai ficar o meu carro. Vamos dar uma voltinha nele. O que é o bife aí, português? Eu quero só ouvir o barulho, só. Estou esquentando ele, porque aqui um pouquinho a gente dá uma puxada. A gente foi esquentar, vamos até ali na frente. E aí a gente vem voltando ali por baixo, que tem menos trânsito. Está com quantos cavalos isso aqui? Está rodando na roda com 380 cavalos na roda, lá no nosso dinamômetro. No motor é mais, vai saber quanto que é no motor. Mas... É bastantinho. 380 de roda, fi. É muita coisa. Você é louco. Vocês deram uma olhada como é forte esse negócio aqui. Tem quantos cavalos? Está em 380 na roda. 380 na roda, imagina isso de motor. Meu carro não vai chegar nem perto disso. Mas tá bom, não precisa tanto assim. É só para a gente ouvir um barulhinho, ele dá aquela arrancadinha rápida. Não precisa de tanto, é só para ter o carro. Eu já gosto do meu carro bonitinho e tal. Esse negócio de correr não é comigo não, deixa para ir do cofre. A gente precisa dos caras loucos aí, que isso não é para mim não. O meu carro precisa ter bracinho, o pessoal fala. Porque como é tração traseira, pode sair de lado. Então, estou precisando fazer academia para poder dirigir o meu carro. Senão eu vou bater. Bom gente, voltei e estou aqui em casa. Eu não gravei mais nada lá, porque o Edu passou para pegar a gente. Ele tinha que fazer umas gravações do carro dele, para mostrar o Lounge Control. Que é um negócio que você fica acelerando o carro. E com o pé no freio, quando você solta o carro, dá uma arrancada muito louca. Então eu fui lá ajudar o Edu e eu acabei não gravando mais nada. Aí ele ficou sem bateria e acabou pegando a bateria da minha câmera para poder gravar. Safadinho ele. É beleza. Bom, eu espero que vocês tenham curtido. Não deu para colocar o som acelerando, porque ficou muito zoado. Porque lá onde eu coloquei a câmera tinha um ventilador. Além disso fazia muito barulho, então acabou ficando muito zoado. Não deu para pegar certinho. Eu vou ver se da próxima vez que eu colocar no dinamômetro, quando eu for buscar o carro quando estiver pronto, eu quero ver se a gente vai conseguir fazer direitinho e tal. E a gente conseguir fazer bonitinho para daí pegar o som, para vocês verem como ficou, porque eu acho que vai ficar animal. Beleza, o que aconteceu? Quais foram as especificações lá do nosso dinamômetro? O que o meu carro mostrou lá? Qual foi a velocidade? Qual foi o cavalo que tem no motor? O seguinte, os dados lá mostrou que o meu carro, ele chega de 0 a 100 em mais ou menos 10 segundos, foi o que aconteceu ali no dinamômetro. Mais ou menos 10 segundos é o que consegue o meu carro chegar a 0 a 100. Na cavalaria o meu carro tem 140 cavalos na roda. Como assim? A força que ele tem. Quantos cavalos ele tem ali puxando na roda? Então isso quer dizer que tem mais uns 40 cavalos de motor, porque normalmente o motor é um pouco mais forte do que a roda ali, porque a roda é que tem a tração no solo. Então de roda o meu carro tem 140 cavalos, e de motor ele tem 184 cavalos. Acho que uma média de 24 de torque, é um torque bem fortinho aí. Mas depois que eu fizer tudo, eu não sei para quanto que vai. Promete 300 cavalos, 40 quilos de torque. Vai ficar um negócio foda, mano. Então vamos esperar, vamos ver se troca agora o escape, ver como que vai ficar o barulho. Eu estou muito empolgado, mas só daqui 2, 3 dias. Vai demorar porque é um negócio trabalhoso. Tem que arrancar o escape, depois tem que fazer o intake, tem que fazer todas as coisas lá. Mas eu espero que fique muito zica, mano. Eu estou esperançoso de tomar, e eu fiquei hoje, na hora que fui embora, roendo as unhas, de tão nervoso que eu estava. Quero ver como vai ficar, mano. Olha os caras jogando FIFA. Eu saí, os dois estavam jogando. E aí, velho? E está de noite, e os caras ainda estão jogando ainda. E aí, velho? Olha só, o cara editando ali o time. O cara editando, ele está fazendo certo aqui, o idiota. Colocando Neymar no PSG, pá, tá ligado? Vamos Rodrigo no Bayern. É, irmão. E aí? E aí, velho? O pessoal quer assar carne ou ir no outback? O que vocês querem? Assar carne. Assar carne. Olha os caras assar carne. Assar carne. Pode deixar que eu tenha o ar. Olha só ir para o lado aí, Paulo. Olha esse cara. Eu vou até acender a luz aqui. Acende a luz aí, para eu dizer. Olha esse cara forte. Peito musculoso, olha. Olha, tem as marquinhas. O que aconteceu, amigo? Você caiu alguma coisa que está me afundando. Não sei assim. É o charme. Sabia que eu coloquei meu carro no Dinamontra hoje? E aí? Tem 140 cavalos na roda e 184 no motor. O do Edu tem 500 cavalos. Mas isso é uma Panameira V8, né? Meu carro é um V4. É 2.0. Tem 4 pistões. O do Edu tem mais 4. Praticamente o motor do Edu é 2 do meu. Relaxa. Quando eu comprar o meu carro, ele vai ter mais cavalos que o seu. Só você colocar uns burros lá dentro, uns cavalos puxando atrás. Só espera, só espera. Ih, olha, você está prometendo. Você que viu lá, o que você achou? Da hora, velho. Da hora, né? Por ser original, 140 cavalos na roda é bastante, velho. Mas você viu? É da hora o Dinamontra. Você fica vendo o carro dando tudo que ele tem. É que você não entrou comigo lá dentro para mostrar o de 0 a 100. Mas é muito louco o velocímetro subindo ali dentro. Sim, é que o Dinamômetro ele meio que tenta equivaler como se fosse na rua, tá ligado? Deve ser a mesma sensação, eu acho. Deve ser louco. É muito louco. Você só vê o tranco do carro. Sim, ainda mais que o seu carro é tração traseira, você fica vendo a roda de trás a milhão, assim. É muito louco. É da hora. Bom, mas agora é esperar, né? Vamos ver o que a gente vai fazer agora à noite. Se o pessoal vai assar carne, se vai no outback. Vamos ver o que vai rolar aí. E esperar agora o meu carro ficar pronto. Eu falei com o Getúlio lá e ele falou pra mim se tiver alguma coisinha pronta, o escape montado, eu vou lá pra filmar pra vocês pra ver como que tá ficando. Aí depois, no final, a gente vai ver o ronco e a velocidade do bichão, que o negócio vai ficar a zero bala. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas no meu carro tem algumas reprogramações travadas. Tipo, algumas coisas que tem no carro, mas só que não tá liberada, porque a BMW é a pilantrinha. Ela não gosta de fazer isso. O que que eles fazem? Eles colocam num outro carro pra você pagar mais caro e comprar outro carro. Então, tipo, se você tem uma BMW 320 igual a minha e comprar uma 328, ela é o mesmo carro. A única coisa que ela tem é ela é reprogramada e tem algumas coisas dela desbloqueada. E você vai ter o teto solar, né? Isso aí é uma diferença grande. Mas o meu carro é a mesma coisa, então eu vou também ter essas coisas liberadas. Então o meu carro vai ficar top, mano. Depois disso, eu vou atrás de pintar o para-choque. Falando nisso, eu tenho que ligar nos lugares pra ver quanto que fica pra pintar o para-choque traseiro e passar pro cara que bateu nele, porque ele que vai pagar o conserto do meu carro. Bom, então agora a gente tá indo lá pro Outback comer, porque eu fiquei o dia inteiro fora, não comi direito. Mentira, eu comi, só que eu passei mal. O Edu fez o negócio de Launch Control, eu fiquei com o estômago ruim. Ah, mas você não viu nada, amigo. O quê? Launch Control. Fogado é top. Mano, ontem depois de chegar do Outback, eu apaguei, velho. Tava morrendo de sono, comia. Aí você sabe quando você come e dá aquele soninho? Ainda começou a chover? Ajudou tudo. Aí eu cheguei aqui, capotei na minha cama. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, o like de vocês é muito importante. Agora eu vou tentar acompanhar aí o processo do meu carro, ver como que vai ficar, quanto que ele vai ficar pronto. Já falaram que estão montando um intake, porque hoje é outro dia, então já tá de manhã, já estão montando lá um intake que é o mais demorado. Provavelmente hoje esse intake sai, talvez amanhã já tá o escape montado e o carro tá provavelmente pronto. Aí eu vou filmar pra vocês pra ver como que ficou, colocar lá no dinamômetro de novo. Vocês vão ver quantos cavalos meu carro ganhou, quanto torque ele ganhou. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouco diferente e eu não costumo trazer vídeo assim porque é vídeo de carro, então eu não tô acostumado, acho que foi uma coisa nova pra mim, então eu espero que vocês tenham gostado disso aí. Se você curtiu, mano, comenta aí pra baixo aí pra eu me trazer mais vezes esse tipo de coisa aí no canal, beleza? Então é isso, galera, eu vou indo nessa, um forte abraço, falou e fui!